Música Salve rapaziada, mais um vídeo começando o canal Categoria MX Elite Piloto 750, 450 MX1, MX2 Eu acho que tem alguns MX3 Pura 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 Estamos aqui rapaziada Na espera da escolha do gate Está todo mundo aqui Pessoal da CBM fazendo um trabalho incrível Prova muito organizada, sem atraso Tratamento de pista muito top Deste lado aqui Deste lado aqui estão todos os mecânicos Esperando os pilotos chegarem para acabar de completar a gasolina Porque essas motos Só os foguetão Olha lá, já vai completar ali de VIP VIP é mato Vem Fabio Santos BP Hector Getro Souza Galera da Honda agora vai vir com sangue no zóide Quero só ver Esse é zica Gabi Caio Matito Fábio Santos O Antônio está ali O Antônio está ali J neatando Segura Arca Púscra ibility 215 215 Claro Gabriel 21 21 226 21 21 Libertras 241 Ok O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sucesso, sucesso, sucesso. Vamos que vamos, né? Aqui a organização, todos os pilotos concentrados. Tá o Caio ali fazendo oração. Estante muito concentrado, o Leozinho concentrado. Hector, o gringo, o Pepe, o Sabinho. Tônel do tempo aqui limpando a lente de celular. E é isso aí, rapaziada, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E que lá de cima, eles continuam acelerando por nós, uma salva de palmas aos nossos campeões. Tchau, tchau. 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 E vem ele puxando a fila. Tchau, tchau. É louco A viada do céu Vocês não estão ligados no que é isso hoje Campana em primeiro Colabécio Néstor e o gringo Campana Fábio Néstor Fred Caio Fábio 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 Tá louco Olha isso Meu Deus Que loucura Isso aqui é o pit Da MXD ali Todo mundo aqui dando placa Trabalhando muito 31 a moto E o gringo E o gringo Tá em segundo E o terceiro Já tá em quarto É complicado A galera aqui trabalha demais Caio Lopes Caio Lopes Fábio 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 Tchau, tchau. 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 Então, rapaziada, se você gostou da corrida MX Elite, chega no like, se inscreve no canal, curte, compartilhe e vamos com nós. Tchau, tchau.